Ficamos a saber que a Câmara do Funchal está obrigada a pagar uma indenização que remonta a 1991. É o culminar de um longo processo que envolve uma expropriação feita ao tempo em que João Dantas era o autarca. O contencioso chega agora ao fim com a Câmara a pagar 85 mil euros cerca de 25 anos depois. Em ano de eleições autárquicas, será que candidatos e eleitos têm consciência que obras não pagas a tempo e horas até podem render votos e vitórias, mas representam heranças onerosas, em alguns casos acrescidas de juros?